Você sabe quais são as três cidades brasileiras que mais valorizaram os imóveis nesse ano que acabou de terminar? Nesse vídeo eu conto para você e fica atento porque tem um detalhe em comum entre essas três. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui em mais um vídeo para o canal do Portal VGV nesse espaço onde você já sabe todos os dias à noite a gente debate o tema imóvel. Se você tem interesse no mercado imobiliário de alguma forma, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Hoje eu quero falar brevemente sobre o último relatório que acabou de sair do FIPSAP que mostra um retrato aqui do que está acontecendo no mercado imobiliário brasileiro como um todo. E uma coisa me chamou a atenção nesse relatório que eu quero dividir com vocês que são as três cidades do Brasil onde o imóvel mais se valorizou nesse último ano que acabou de terminar agora, o ano de 2021. Será que você tem ideia de que cidades que são essas? Se você tem algum palpite, escreve aqui no comentário antes de você saber quais cidades são e no final você volta aqui para me falar se você acertou ou se você não acertou. Em terceiro lugar, com uma valorização média de 15,75% no valor dos imóveis, está a cidade de Florianópolis. Florianópolis que é a capital de Santa Catarina. Santa Catarina que é um estado que figura com frequência aqui no canal do Portal UGV, estamos sempre falando de Santa Catarina, afinal de contas é um estado que se destaca muito quando o assunto é mercado imobiliário. E a sua capital, Florianópolis, está como a terceira cidade onde os imóveis mais se valorizaram no valor pedido de acordo com o índice FIPSAP, atingindo uma valorização de mais de 15% no ano de 2021. Em segundo lugar, com uma valorização de 18,5% no ano de 2021, também está a cidade litorânea, mas o nosso representante do Nordeste, que é a cidade de Maceió. Maceió, capital do estado maravilhoso de Alagoas, um local belíssimo com grandes praias, muita gente considera ali como o Caribe brasileiro pela cor das suas águas e que tem um mercado imobiliário muito forte, é uma cidade que é um objeto de desejo para muitas pessoas, que é um local extremamente desejado para se morar. Muita gente, eu particularmente conheço muita gente que acabou se aposentando e indo para o Nordeste, indo morar lá em Maceió, e eu tenho muitos amigos lá que endossam o potencial que essa cidade tem. Algumas determinadas regiões, como é o caso da Ponta Verde, os imóveis atingem valores que não deixam São Paulo e Rio de Janeiro para trás. Chegou a atingir valores realmente muito altos e são muito desejados. Diversos fatores fizeram então com que Maceió figurasse nessa lista na segunda posição. E em primeiríssimo lugar, atingindo uma valorização de 19,68% no ano de 2021, está a cidade aqui da região sudeste, que é a capital do Espírito Santo, cidade de Vitória. Vitória que é uma cidade que nem sempre está muito na mídia, é um local que a gente não escuta falar muito, é um local onde as pessoas não falam sobre essa cidade, mas é uma cidade extremamente maravilhosa, é uma cidade que tem grandes potenciais, é uma cidade que tem belezas naturais, também é uma cidade litorânea, e ela também figura aqui como um dos grandes potenciais do mercado imobiliário, atingindo o posto de local onde os imóveis mais se valorizaram no Brasil nesse ano de 2021. E o que é interessante a gente observar entre essas três cidades? Estamos falando de três cidades litorâneas, o que acaba mostrando essa vontade que o brasileiro tem de migrar para um local onde geralmente é um local visto com mais tranquilidade, onde você acaba tendo mais qualidade de vida, é um local que não é um local tão óbvio quanto o Rio de Janeiro, quanto algumas outras capitais onde as pessoas sempre pensam, quando imaginam um mercado imobiliário mais caro, um mercado imobiliário muito valorizado, e são locais que estão atraindo cada vez mais a atenção das pessoas. Eu particularmente acredito que muito disso se deve por esse momento de pandemia, onde as pessoas buscaram ainda mais forte essa qualidade de vida, e acabaram encontrando três cidades que eu tenho a felicidade de conhecer, que são cidades maravilhosas, que tem total infraestrutura, tem comércio, tem serviços, tem aeroporto, tem tudo que você precisa, e você pode trabalhar de lá, especialmente agora com home office, teletrabalho, e todas essas novas tecnologias que nos permitem nos conectar mesmo à distância, e acabam fazendo com que esses locais sejam cada vez mais procurados. Para finalizar esse vídeo, dois detalhes importantíssimos. Primeiro detalhe, essa pesquisa se refere com base no índice FIP-ZAP, que leva em consideração os anúncios feitos nas plataformas do grupo ZAP, como é o caso de Viva Real, ZAP Imóveis e OLX. Então estamos falando aqui do valor pedido. Não significa necessariamente que é o valor fechado por esses imóveis. E o segundo aspecto muito importante da gente notar, muitas cidades figuraram nessa lista de valorização, porém poucas cidades conseguiram atingir uma valorização real que ultrapassasse a inflação. Ou seja, estamos falando aí de um IPCA muito alto, beirando ali a casa dos 10%, então nem sempre uma valorização de 10% significa uma grande coisa, porque se você está perdendo o poder de compra para a inflação, você praticamente está equivalendo ali o valor daquele bem. Agora, das três cidades que nós falamos aqui, estamos falando de valores que conseguiram superar essa inflação, portanto, uma valorização real, o que mostra aí o potencial desses lugares. Concorda com essa lista ou não concorda com essa lista? Escreve aqui no comentário para mim, me fala a sua opinião e vamos, como sempre, construir mais uma discussão conjunta aqui no canal do Portal GV. Se você não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar com a gente todos os dias à noite novos vídeos sobre o mercado imobiliário. Um abraço!